É o Evangelho de João 1, de 1 a 18. É o Evangelho de João 1, de 1 a 18. Minha palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando, este é aquele de quem eu disse, que vem depois de mim e passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigente de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam apagados os nossos pecados.